Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Isso me lembra, isso me lembra depois dos gols Mano, ele não vai morrer Cabeça, oh pobre competência, o o o o o o como o o O volador de papal Mamame, es como la metió? Ele quedo ahí Al outro? Pero tu para que vas? Pinche chamaco nese, te hubieras quedado atrás Porque pensé que iba a ir yo Pensé que el de imba a cagar, no? Se não tem confiança no equipamento, vamos lá. Se fosse muito, a passar. hum puta lagda que eu estava fazendo aí no meinst você acha que quer o chequei, para chegar outro puta o bastão O que não se senta na ria de estes putos? Como os que... como os que hago sempre Ame, nos toca con puro wey cabrón, todo por tu culpa E eu por que? Não é minha culpa a ser nivel... Não é minha culpa a ser nivel 750 Não é minha culpa a ser nivel 100% Não, que me descagaram, que me mareo... Ai, perdão. NOOOO, AAAAAAAAY, CAGAS! Sacala, sacatela, saca... No, ok. Ah, já ves? NOMBRE, que fracasso, ele moi, mira. Así se me... 1... 2... Para ganarle, wey. Sería el empate, que te cuesta ganar. Tu gol el último minuto, wey. No mata, aqui en el extra. Más. Ay, perdón. Me falle. Más. No. No, 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 no. Solito... Solito. Solito. A huevo, com sua puta madre, eles fizeram sua casa e me cago, me deu diarrea, mas ela ganamos, ela ganamos. E o pinche mole também se sorrou, se sorrou. Se dissiste duro, não? Chorrilho. Todo aguado. Todo aguado, sim, sim. E lembra de suscribirte, darle like e activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.